Mãe, mãe, mãe Que coisa? Mãe, pode ficar parecendo? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Mãe, mãe, mãe Que coisa? Que coisa? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Oh Acoma Babu Oba Mamã Que coisa? Acoma 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 vamos lá mais, Kiko, isso é? pode ser pra ter que tirar a polícia, pode ser pra e só vai dar a polícia e só vai dar a polícia e aí 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 e aí 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 e aí e aí Té, 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 t Azer, itu dia tout-ceZak. Ehehe, lamentamente нельзя, tada, Ori Good, quel Horn. Té, 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 té.